A disparada de preços de alguns alimentos verificada em 2020 deve ser artônica também em 2021. Pelo menos é o que mostra uma pesquisa divulgada pela Fundação Getúlio Vargas. O brasileiro está preocupado com o custo de vida. De acordo com a pesquisa sobre inflação feita pela Fundação Getúlio Vargas, a população espera que o índice chegue a 5,2%, maior do que a meta prevista pelo governo de 3,75%. Segundo os especialistas, o pessimismo das pessoas se justifica em boa parte pelo aumento dos itens de alimentação, das tarifas de serviços como energia elétrica e dos boletos dos planos de saúde. E o aumento da inflação em 2021 deve ser impulsionado também pelos reajustes de serviços. Tarifas de energia elétrica e planos de saúde tiveram os preços congelados em 2020 como medidas para minimizar os efeitos da crise provocada pela pandemia. Os alimentos, aliás, continuam sendo os campeões do custo de vida. Um levantamento feito pelo site Mercado Mineiro mostrou que alguns produtos dispararam de preço na mesa do brasileiro. Os preços subiram bastante. A dona de caja já sentiu esse aumento. Nós tivemos aí nesses dois últimos meses aumentos de até 80%, como aconteceu no quilo do chuchu, que custava em média R$ 2,14 passou para R$ 3,87. E não foi só ele. O tomate também subiu quase 28%. O problema é que o sacolão é de primeira necessidade. Frutas, legumes estão nas mesas de todos os brasileiros. Por isso que com esses aumentos de até 80% em dois meses, o consumidor fica assustado e põe cada vez menos dinheiro para poder ir no sacolão fazer uma boa compra.